E aí, pessoal, boa tarde. Vamos começar esse segundo dia de palestras aqui do Profundiawiki. Esse espaço é um espaço super especial, onde a gente consegue, acho que aprofundar um pouco mais os papos nessa proximidade com o pessoal que debate muito legal. E nesse primeiro momento do dia, a gente vai discutir um pouco uma pesquisa que o pessoal do NewPix fez sobre os influenciadores da web brasileira. Acho que tem alguns dados bem interessantes, principalmente na relação de quem publica e como que ele encara, como que o publicador encara o usuário como consultor de conteúdo e o usuário como consultor da propaganda, que faz com que ele possa publicar. Então, acho que tem muita coisa rica para discutir, mas três pessoas ótimas. Então, eu queria chamar aqui para cima o René de Paula, que já está aqui na frente. O René de Paula, um dos maiores provocadores da web. O Ian Black, um dos maiores criativos da web brasileira. E o Bob Borraim, sócio da Six Peaks, que puxou o Super Bowl Week, que puxou o evento, que vai liderar o papo. Palmas, por favor. Bom, vamos lá. A gente não precisa de microfone, né? Agradecer ao René e ao Ian. Hoje de manhã eu abri a programação e estava lá, o Bob Borraim convidado. Então, eles receberam o convite hoje cedo, que se dispuseram a vir. Eu, como organizador do evento, são tantas coisas, falei, pô, não pode esquecer os convidados, né? Os convidados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou apresentar, acho que tem uns 20 e pouquinhos slides aí da pesquisa, de alguns resultados. E a ideia dos convidados é a gente tentar provocar pensamentos, etc. Coisas que não necessariamente estão na pesquisa, né? Nós vamos nos ater ao slide, que é o que a pesquisa resultou, e aí tentar conversar um pouco com vocês, vocês podem participar também, para a gente entender um pouco do quê, dos significados, ou do porquê vem isso, ou até se a pesquisa eventualmente está errada, ou que as respostas foram conduzidas de um jeito que não condiz com a realidade, né? A gente juntou aí a nossa experiência do YouPix, com uma visão de que há uma necessidade no mercado de um pouco mais de informações, né? Sobre as mídias sociais, e a gente está especificamente aqui falando com influenciadores, com gente que influencia a opinião de outras pessoas, tá? Então, aqui não são os participantes todos do YouPix, são os participantes da rede YouPix que são influenciadores. A gente adotou uma série de critérios, e a gente tem aqui o resultado de 255 respostas desses influenciadores. E, obviamente, essas respostas, elas não refletem a realidade, refletem o que eles pensam que seja a realidade, certo? Nós fizemos perguntas para eles, fizemos de um jeito, uma relação de confiança, de não divulgar as opiniões pessoais, individuais de cada um, e fizemos com um leque grande de perguntas, que a gente não vai ter todas aqui, a gente vai ter algumas aqui, que nos dão uma confiança de que a gente tem uma boa visão do que eles pensam. Não necessariamente, como eu disse, uma visão do qual é a realidade, mas como eles acham, como eles encaram a realidade, tá? Por que isso? Porque a gente queria trazer um pouco mais de informação, a gente vai fazer isso com uma certa frequência, e a gente acha que tem uma carência de informação no mercado onde muitas marcas estão atuando. Então, tem muita marca fazendo muita coisa com a Blogsfera, com as mídias sociais em geral, e a gente fala, pô, acho que tem muita coisa que está sendo feita sem essas marcas terem muita informação. E a gente dividiu em quatro capítulos, quer dizer, o primeiro ou cinco capítulos, marca e redes sociais, depois tem um Twitter, Facebook, vídeos, blogs, é isso, tá? Então, a primeira série de perguntas que a gente fez foi a relação das marcas e nas redes sociais, tá? Sempre lembrando que tudo que a gente está falando aqui são dos influenciadores. E o primeiro dado que eles responderam, que aí é interessante, né? Eles dizem, 81% deles acham que as marcas brasileiras não entendem as redes sociais, né? Isso de novo, não quer dizer que elas não entendem, mas os influenciadores, gente como esses dois que estão aqui, sim, esses dois aqui, eles participaram das respostas, mas as respostas não são as deles, são as dos 250, eles podem até dar as opiniões deles pessoais. Então, 81% deles, uma enorme maioria, acha que as marcas não entendem as redes sociais. O que vocês dois acham disso? Ah, cara, bom, só para situar um pouquinho, para a opinião não ficar voando assim no espaço, eu estou nessa área do digital faz tempo, minha formação não é técnica, minha formação não é publicitária, minha formação é de comunicação e nesses 15 anos eu fui agência, eu fui veículo, foi uma porrada de coisa, eu fui até hospedagem já, tá? Até Microsoft, até Microsoft, Yahoo, LocalWeb, Sony, só o que você quiser. E é engraçado porque de uns tempos para cá, eu tenho tido, eu vejo as coisas mais com o olho de cliente do que com o olho de agência, tá? E a questão dele brincar de ser provocador ou não, é que independente da rede social, sei lá, dessa coisa toda, eu sempre gerei muito conteúdo, mas por conta própria, né? Autonomamente, né? Nunca foi conteúdo pago, nunca foi, nunca teve patrocínio, eu não coloco nem a licença, mas eu pago do bolso para publicar o que eu publico. Eu sou a ovelha negra total nessa história, porque o que eu faço é absolutamente pessoal. E é por isso que eu acabo tendo liberdade para ser um pouco mais, como ter rápido preço com ninguém mesmo, e todas as empresas em que eu trabalhei me deram essa liberdade, ninguém nunca disse isso, acho que é por isso que o Google nunca vai me contratar, mas tudo bem, deixa pra lá. Fica entre nós. Mas uma coisa que é engraçada disso, cara, é o seguinte, eu acho que todo, entre aspas, especialista de digital, acha que ninguém entende o digital, não é isso? Sempre assim, ah, essas pessoas não entendem as redes sociais, você entende, então o que que é? Então explica, mas os outros nunca sabem, né? Essa é uma coisa que é meio comum de quem é desse mundo digital, é achar que ninguém entende o digital, exceto ele, claro. Porque aqui nesses 250 não tem só gente que trabalha, tem blogueiro, tem produtor inteiro, não é só especialista no sentido... É, são os influenciadores. São os influenciadores, é. Tem... realmente, mas é muito interessante essa história, se as marcas não entendem, é engraçado, os caras faturam em cima das marcas, ou seja, as marcas o contratam, se as marcas o contratam... E não entendem? Então elas... Ah, você tá cometer no... É, tipo assim, se elas entendessem de rede social, elas não me contratavam, talvez fosse a grande conclusão, né? Se ela efetivamente entendesse que rede social, ela não pagava pra mim. Então tá vendo aqui, talvez os influenciadores também não entendem isso. É, eu acho que é bem interessante, acho que é assim, duas coisas antes. Eu, uma, eu participei da pesquisa, eu confesso que muitas das respostas eu não lembro, então eu vou dar as respostas com... Vendo agora e lembrando o que eu acredito, tá? Essa daí, eu lembro que eu respondi, na real, o cliente entende, ou na verdade, das duas uma, ou o cliente entende como a gente, ou ninguém entende de nada. Eu acho que, na verdade, a possibilidade maior é que ninguém entende de nada, sabe? Quando a gente pensa em rede social, uma, é, acho que quando o Bob falou assim, por que ele fez a pesquisa? Porque ainda falta assim, muito, muita informação a respeito de digital no Brasil. Quando a gente quer qualquer dado, a gente tem que buscar lá fora. Ano passado também eu fiz uma pesquisa sobre relacionamento no Facebook, eu falei, opa, eu falei para um pessoal que estava aqui, que era como as pessoas utilizam o Facebook como flerte, como ferramenta, instrumento de flerte. Porque esse tipo de conhecimento simplesmente não existe. Então, a gente já está partindo de uma premissa do mercado em que não se produz muito conhecimento. Não poderia sair um resultado muito diferente disso. Seria estranhíssimo se dissessem que, opa, a cadeira está ruim. Vem para cá, eu começaria com ela desse lado aqui. Se os influenciadores dissessem o contrário, 80% das marcas entendem, eles estariam sendo muito presunçosos também. Estariam, porque está muito novo. Eu acho que assim, chamar o cliente de burro, que é um vício todo mundo tem, cliente é sempre burro, é um vício antigo. É mais fácil falar que o cara é burro. Quando eu acho que, na verdade, hoje os clientes estão mais espertos que as agências. Essa é a minha opinião. E segundo, mais um sinal de que isso é burrice, é porque se ele está falando que o cara que está pagando a conta dele é burro, então pagar por ele é uma burrice, então ele não devia estar pagando. Eu, particularmente, acho todos os meus clientes incríveis. Eu acho que, hoje, se vocês quiserem... Mas os clientes dos outros? Aí eu não sei. As pessoas que vêm até a mim e me contratam, elas sabem o que estão fazendo. Exatamente, porque eu tenho uma entrega muito específica. Hoje mesmo, teve um caso que chegou um trabalho em mim e falei assim, olha, eu não vou pegar esse trabalho porque eu não acredito no teu trabalho, eu não acredito na tua ideia, acho que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que aquela empresa, assim, ela tem um raciocínio, ela tem um tipo de forma de pensar que não tem a ver com a minha entrega. Acho que tem muito a ver isso também, ó, o jeito que o cliente quer e o que a agência entrega. Eu lembro no Campus Party de 2008, teve uma discussão entre donos de agência, um deles falou assim, o grande problema é que o cliente não entende, o cliente não quer fazer as coisas. E daí eu lembro que meu ex-chefe, na época, o Lucas, ele falou assim, não, o que eu mais vejo é cliente chateado, porque a agência nenhuma consegue entregar o cliente. Eu concordo, eu já fui cliente, eu digo a mesma coisa. Quem que é cliente? Quem é cliente que você é cliente? Quem é agência? Uau, nossa, firmou. Ok. Mas muitas vezes o que acontece é isso, assim, é a agência que o cliente está muito insatisfeito, porque a agência não sabe entregar o direito do trabalho. Isso é muito comum. Aliás, a... Talvez a agência não está sabendo fazer o meio de campo. Enquanto o cliente está com uma... Ele está com expectativa e aponta ali a mídia, o conteúdo está querendo entregar a outra, mas a agência não está sabendo fazer essa ponte entre o cliente e o... Nenhuma, grande, pequena, média, não? Quem que está sabendo fazer esse meio de campo? E olha que eu já trabalhei em agência grande, então assim, já atendi marcas grandes. Hoje você está onde? Hoje eu sou cliente, você é da Fit. Da Fit? Da Fit. Da Fit. E como é? Tá. Ok. Bom, vamos para uma próxima? Eu acho que até antes de a gente falar dessa, mas a conclusão da anterior é que é bem novo, né? Nós estamos lidando com uma criança, não é nem um adolescente ainda, né? Então acho que aquele número reflete um pouco isso, né? Presença das marcas nas redes sociais, 91,8. Acho um ok a presença das marcas nas redes sociais. E apenas 8,3, acho que isso não é um espaço para marcas. É um espaço para marcas ou não é um espaço para marcas? O que vocês pensam? A maioria dos influenciadores está super tranquilo. Dizem que sim, é um espaço legal para marcas. O que a gente tem sentido na prática? Alguns lugares, tipo, a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente fala de Facebook, tem uns dados aqui para frente, que talvez porque está tudo tão bem organizadinho, está super tranquilo ali o espaço para marcas, porque ele não é intrusivo. O que vocês acham? Eu estou pensando na Campus Party. A Campus Party é aquele oceano de geeks, aquela coisa impenetrável e as marcas ficam pulando em volta ali na praia, para ver se consegue surfar um pouquinho ali em volta daquilo. É que, para mim, a Campus Party é um exemplo disso. A marca tentando entrar no espaço em que ela tem dificuldade, em que ela não consegue enxergar e ela quer posar de bacana de qualquer maneira. Essa é a Campus Party, para mim, é um exemplo um pouco disso. Por que tem lá aquelas mega empresas que querem posar de bacana? Como elas não são tão bacanas assim? Os geeks estão cagando, andando pra elas. Nesse caso, eu acho que eu respondi que elas em volta em um espaço que são de pessoas. É escrito um sinal disso. Quem já foi para o Pinterest aqui? Quem está indo para o Pinterest? O que é legal do Pinterest? Ainda não tem publicidade. A hora que as coisas começam a ficar com publicidade demais, vocês não começam a vazar? A hora que as marcas começam a ser tudo muito... Está na cara que é jabá, está na cara que é promoção, está na cara que é alguma coisa. Vocês sabem que os seus dados vão voar para alguma outra finalidade qualquer. Vocês não começam a vazar? Eu sinto que isso acontece de uma certa maneira. Porque muita gente está indo para o Pinterest e diz que não é só porque é uma coisa de menina, aquela coisa de figurines. Eu acho que é um pouco porque voltou a ser um espaço só de pessoas. Eu ainda acho que... Tudo bem, alguém tem que pagar a porra da conta. Alguém tem que pagar a porra da conta. Não que é de graça. Mas eu ainda acho... Quando eu comecei nessa história da internet, lá em 96, a graça da internet é que não tinha publicidade. Não era um espaço dominado pela publicidade. Por quê? Porque o pessoal estava com o saco cheio de publicidade. Aí de uma hora para outra... É difícil escapar da publicidade de novo. Você que vai assistir um YouTube, aparece um vapor da anúncia ali embaixo. Então, eu acho que se tenta fugir, as marcas vêm atrás. Se tenta fugir, as marcas vêm atrás. É o que eu sinto. O que eu acho, na verdade... Acho que até são espaços para as marcas. Eu acho que é super tranquilo a coexistência. O que eu percebo é que a maior parte das marcas ainda não encontrou qual é o seu objetivo ali dentro. O seu jeito de ser. É, o que eu vejo é um neguinho, por exemplo, querendo ter um milhão de fãs no Facebook. Ah, tá. Ter um milhão de fãs no Facebook, para quê? Para fazer o quê com isso? Exatamente. De novo, vou fazer um jabá de novo do meu cliente, mas nesse caso está de muito sentido. Eu não vou falar o nome dele, mas ele falou assim... O mais importante para mim não é ter um número grande de likes, mas eu poder responder todos os meus clientes. Assim, eu tenho um objetivo muito claro no Facebook, que é... No Facebook e no Twitter, que é responder as pessoas. Responder os meus clientes nas dúvidas que eles têm. Se eu fizer isso, se eu fizer isso no menor tempo, onde eu pego a maior quantidade de pessoas, eu cumpri o meu objetivo. Para mim, não importa se eu tenho 30 mil ou se eu tenho 1 milhão de likes. Cara, isso é... Isso para mim, assim, é uma coisa que toda empresa deveria buscar. Porque hoje, quando a gente pensa em ação no Facebook, ou ação, é sempre que importa milhões de números, milhões de pessoas, mas não necessariamente o que é... Qual é o benefício para as pessoas de fato, né? Acho que a gente está ainda muito... A gente está engatinhando muito, porque a gente não tem a... É muito engraçado, né? A publicidade por si, ela nunca tem a mania de pensar nas pessoas de fato. Você pensa em números, mas não pensa nas pessoas. O que eu estou fazendo para as pessoas? Como eu estou interagindo com elas? O que bem eu estou criando para me apresentar ali? O que eu dou para os caras que são 1 milhão de meus fãs, né? Ter ali 1 milhão, tá, é legal, mas exatamente... Para quê? Essa é a minha questão. Aí nós perguntamos qual a plataforma mais bacana, né? E aí deu o Facebook em primeiro lugar, Twitter em segundo, para marcas, né? Blog, YouTube, Vime, quer dizer, sites de vídeo mais ou menos empatados em terceiro lugar ali, né? Essa resposta do Facebook me pareceu o melhor ambiente. Me ocorre que é porque ele separou melhor. Vocês acham que bate isso? Ó, eu vou dizer como... Eu acabei de sair de uma empresa em que a gente olhou para a questão toda de social media e tentou falar, olha, a gente quer encarar isso por três vertentes. Suporte, tinha até um ID para isso, suporte para responder rápido. Tinha um cara bom para isso, eu estou pensando. Tinha comunicação em marketing, que é a Dani que está sentada aí. E aí, um dos problemas que você tem é com quem eu estou falando disso. Porque era uma empresa de serviços. Então, pô, ajuda para caramba a saber de quem você está falando. E no Twitter, muitas vezes você não sabe de quem você está falando. O cara não põe nenhum perfil, não põe nenhuma URL, você não sabe quem que o cara é, você não sabe nem se a tua audiência está ali. No Facebook, fica um pouco mais fácil você ter uma noção de quem são as pessoas, entendeu? Até de retenção, de ter um diálogo e tal. Nesse sentido, eu acho que o Facebook, para mim, como ex-cliente, acaba sendo mais valioso porque você sabe com quem você está falando. Facebook, você é de graça. Se você é cliente, você é de graça. Eu acho que o Facebook, não é nem que ele faça impressão, de fato, ele investiu claramente muito mais do que qualquer outra rede. Para encontrar um formato... Para encontrar um formato exclusivo para a empresa. Então, se eu sou uma empresa, eu tenho uma página, eu não tenho um perfil. Tem todas as regras, que pode, não pode. Exatamente. Eu tenho um guideline muito, muito correto. Então, em breve, ele já vai colocar uma funcionalidade na qual eu posso responder o cliente em modo privado. Ah, tá legal. Então, assim, eu tenho as estatísticas que são incríveis. O sistema de estatística do Facebook Insights, quem usa aqui sabe o quão bom é. Eu acho ele muito bom. Acho que é, de fato, a melhor ferramenta. O Twitter, ele tem uma particularidade. Eu também, eu particularmente, detesto fazer relacionamento no Twitter, porque dá a impressão de que ele não foi feito para aquilo. Por causa da quantidade, de caracteres, por milhares de coisas. Ele é bom por um motivo. Ele é muito fácil de traquear, de encontrar as pessoas. De novo, se eu sou um cliente que faço atendimento, para eu descobrir o que as pessoas estão falando... O radar do que está rolando. Ele é muito mais fácil. Para a gente usar o nosso suporte. E é onde, necessariamente, as pessoas vão me informar com mais frequência. O Twitter é o sindicato dos taxistas. Ele adora reclamar lá. Então, ali é mais fácil de eu pegar essas pessoas. Você tocou num ponto que eu acho que é legal. As redes sociais não são equivalentes. Elas não são iguais entre si. Cada tipo de ambiente propicia um tipo de comportamento. No Facebook, você vai pensar duas vezes antes de deixar um comentário que vai ficar ali. Vai ter um thread. As pessoas vão replicar em cima do... O Twitter, cara, você nem pensa muito. Ele não é feito para você pensar duas vezes, né? Então, o tipo de interação que emerge ali, muitas vezes, é trash. Aí, quando você... Eu já cheguei a ligar para a gente, para o Troll, né? Falei, posso te ajudar? Ah, nossa, desculpa, eu não sabia o que você estava me ouvindo. Aí, o cara abaixa a bola. Por quê? Ele fez isso porque ele estava no Twitter. Se ele estivesse em qualquer outra plataforma, ele ia ser mais educadinho. Um pouco mais cuidadoso. E os blogs e os vídeos, YouTube, Vimeo, etc., estão na rabeira aí. É, acho que depende... O vídeo é mais intrusivo a publicidade, né? Acho que depende. Se eu fosse uma empresa de cinema, faz todo sentido. Se for uma banda, eu tenho meus clips. Não, tudo bem, mas... Acho que vai depender muito... Uma marca, ela tem uma dificuldade para não ser intrusiva, né? Acho que não é médio. É que, assim, na verdade, no caso do YouTube, do Vimeo, ele conta mais com a pessoa indo até lá, né? As pessoas vão até lá para ver aquela informação. Não necessariamente a marca vai até elas. E acho que tem outra coisa que é curioso. Para mim, o YouTube é um ambiente de exploração. Você entra ali para se divertir. Aí você vai sair clicando que nem um louco atrás de qualquer vídeo de gatinho, né? No Facebook, você tem um comportamento muito mais regular. Tem os lugares que você gosta, os feeds que você acompanha. Então, é um lugar em que as pessoas são mais regulares, elas voltam com mais frequência. E o YouTube é dispersivo, por natureza. Eu tenho uma pergunta. Claro. Desculpa, eu cheguei um pouquinho depois para o podcast. Tá bom. Eu não sei se essas perguntas eram abertas ou se tinham algumas... Eram essas opções ou tinham mais... Tinha as opções, não era aberta. Tinha sempre essas opções aí. Não, porque eu senti falta do Kunt, que para nós, usuários, já veio que já era, mas... É bem colocado. Tem muita marca bombando. Tem muita gente fazendo uma... Assumas mídias super boas lá, né? Os dados bem colocados. No caso do Orkut, eu tenho uma opinião também. Acho que tem outros, mas é bem pequenininho. Eu adoro... Assim, olha... Tinha uma quinta, mas era tão minúsculo. Adoro o Orkut. São as pessoas... Assim, eu sempre falo que são os últimos defensores do Orkut. Voltei até o quanto pôde. Contudo, o Orkut tem um pequeno problema. O Google. Assim, o grande problema do Orkut é o Google. Que não soube cuidar. Eu lembro que quando eles lançaram o novo Orkut, eu fui no Google e perguntei assim... Ah, meu, mas... E as comunidades, que é um grande bem do Orkut, é o maior repositório de conhecimento popular do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Você consegue achar qualquer coisa relevante, relevante lá. E aí você... Ah, não é nossa prioridade. Não, eu falei assim, se fudeu, meu. Porque você está apostando no lugar errado. É isso aí. Assim, até eu que sou usuário, sei melhor que você que é engenheiro e que está trabalhando. Não à toa, eles estão perdendo cada vez mais audiência, mais relevância, um monte de coisa. E assim, quando as marcas queriam fazer coisas no Orkut, eles não deram suporte para as marcas. As coisas que o Facebook, desde o início, fez muito bem. Hoje, se você quiser ter uma página, por exemplo, uma página oficial no Orkut, você tem que pagar a casa. Para cacete. E o Facebook faz de graça, é muito melhor. Se eu quero fazer um hangout no Blast, tem que pagar no mínimo cento e poucos mil de mídia. Uau! Jura, para a empresa? Sim, para a empresa. Ficar assim, velho. Se você quer fazer o papo primeiro, algumas coisas assim, você tem que pagar. Então, não vale a pena. Manda o Google para aquele lugar. E tem uma coisa curiosa, porque o Orkut é uma plataforma que nasceu por acaso. Ela nasceu por acaso, ela nasce com calcanhar de Aquiles, porque, na verdade, aquilo é um paraíso dos processos jurídicos. Porque, quanto mais o Orkut cresce, ou crescia na época, mais problemas eles têm jurídicos, que é um Deus nos acuda. Então, eles não tinham modelo de receita, não tinham modelo de publicidade, os problemas só cresciam. Então, é só o Brasil, né? É só o Brasil, o pessoal dos Estados Unidos não vai se mexer por causa disso. Então, ele nasceu torto, coitado. Sim, ele nasceu torto. Vamos ver, outra pergunta. Papel nas redes sociais. Aí deu altíssimo relacionamento, né? A gente não está falando de SAC e CRM, a gente separou uma coisa. Relacionamento, a gente quis dizer, meio que uma conversa, certo? É um canal de conversa, 64%. E só 0,5% fala em vendas. Eu tenho uma opinião para isso. Porque, assim, eu trabalho nesse meio há cinco anos. Eu só vi uma marca fazendo um trabalho bom de vendas. Qual eu trabalhei, cara? Não quer dizer que só essa marca. Dá uns cinco anos que eu trabalhei e eu trabalhei com... Já trabalhei com Microsoft, para clientes como Microsoft, VideoGlobo, Nokia, tudo que você puder imaginar. A única que eu vi, que era realmente muito bom, era a Dell. A Dell, eles me davam... Eles davam uma URL para cada produto e para cada canal. Então, assim, para esse computador X que você vai vendendo... Para fazer venda, você disse. Exatamente. Para vender. Você tem essa URL. E eu usava aquela URL para anunciar. No outro dia eu recebi um relatório lindinho. Em tudo que eu tinha vendido, eu conseguia falar para o cliente. Olha, você investiu tanto, eu ganhei você. Eu fiz você ganhar tanto. É que a Dell nasceu com a cultura de venda direta. E desde sempre, todo o canal da Dell tomou uma instrução específica. O 0,800 da Folha não é igual ao 0,800 do Estado. O anúncio que sai na mesa não é igual ao anúncio que ele consegue... É cultura de máximo de venda. É tudo traqueado. Então, quando foi pela internet, foi igual. Foi igual, levou tudo isso. Exatamente. Então, assim, a não ser que... Eu acho super que é de vendas. Eu acho que deveria ser cada vez mais de vendas. Acho que tem a possibilidade de ser... É mal feito, é isso? Mas é mal feito. Por isso que dá esse... Por isso que dá esse resultado. É porque é uma coisa... Porque as pessoas viram e elas falam, puta, se for assim, não quero. E é porque uma coisa que acontece muito... O nosso pensamento do social media, ele ainda está muito preso... A questão da publicidade, né? Não necessariamente o varejo. Então, assim, a hora que a gente começar a pensar... Social media é marketing. Tem social media é saque. Social media é suporte técnico. Social media é varejo. Social media é RH. Social media é todas as coisas. Aí a gente vai começar um amadurecimento de todas essas... E aí tem uma coisa para mim. É claro que acho que muita... Minha percepção até agora é que muita empresa vai para social media com pânico cagaço supremo de dizer que alguém esteja falando mal dela. Então é mais uma preocupação de manter a imagem dela, ou seja, o pessoal mais da área de marketing mesmo, do que efetivamente o pessoal de venda que está usando esse canal. É que eu acho que até um exemplo bom disso, por exemplo, se desde o início o saque estivesse na mão do saque, a empresa não ia ter tão medo, porque o saque sabe que a empresa fala mal. Isso. É o que sabe que as pessoas falam mal da empresa. Eu ouvi cada coisa. No marketing, não. Você teve durante toda a sua vida na publicidade, você teve só o comercial ali e ninguém falando mal. Você não tinha como ouvir, né? Então quando tem ou quando a publicidade ou uma coisa, peraí, tá tudo errado. Não andou bem. Então você tem essa... A gente ainda está amadurecendo muito essa pluralidade de pensamentos. Interessante. Bom, aí um segundo item, a gente já aprofundou um pouquinho, foi as marcas e os vídeos. Então a primeira pergunta, marca-se como por tweets ou postos pagos para divulgar vídeos? Então os influenciadores, 71% deles acham ok isso. Você dá uma bombadinha via posto pago, via Twitter, né? Mas um em cada quatro, né? É contra. Ao mesmo tempo que uma grande parte acha ok, mas tem uma rejeição alta ali. Acho que não tem que ficar bombando artificialmente as coisas. Ou, não sei se artificialmente é uma boa palavra. Não tem que ficar bombando as coisas. Eu penso nesse caso, pra mim, quando a gente usa post pago ou tweet pago, pra mim ele tem um nome pra isso. Ele é mídia. O departamento de mídia lá, ele tem display, ele tem comercial de TV, ele tem tudo que eu puder imaginar que é mídia. Daí eu tenho um post pago que é. Eu uso um meio pago, é mídia paga. Então é igualzinha a TV, igualzinha a qualquer coisa. Então eu enxergo isso. Eu enxergo isso meio que a gente criou, como o post pago, a cultura do post pago, começou lá uns cinco anos ali, quando eu comecei a trabalhar na Brata, eu tinha... Eu falei pro Renê, antes era a regra, a pessoa que identificava era exceção. Hoje é o contrário. Hoje a gente já amadureceu muito. Os próprios blogs e os próprios influenciadores, eles se auto-vigularam. Ainda mais porque a senhora está comentando consigo, minha mulher desbogada, e eu comentei com ela nos resultados, e ela fala uma coisa que ele sabia ou não sabia, assim, um post pago que não é explícito que ele é um post pago, isso pela lei do consumidor, a empresa está fazendo um crime, porque é propaganda enganosa. Então se uma empresa pagou um blogueiro e ele não deixou claro que aquilo é um post pago, que aquilo é jabá, aquilo é crime. Então isso é engraçado, porque ainda tem bastante gente, vocês vão ver aí pra frente, que lá, 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 finge de morto. Mas é crime, é propaganda enganosa. Eu acho que um bom exemplo, por exemplo, Bonafonte. Se eu falasse pra você aqui, tem um vídeo legal de Bonafonte, vocês vão ver o vídeo de Bonafonte? Não, não é verdade. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Porque assim, tipo, quem quer ver a porcaria de um vídeo de água? Claro que se ele tiver ali num blog, alguma coisa que você confiar, vê esse vídeo que é legal, você provavelmente vai ter. Então, assim, nesse caso é super válido, porque nem todo vídeo, é que daí a gente tem que começar a escapar dessa prisão, né, que toda, que essa obrigação, que todo vídeo de publicidade tem que ser viral pra internet. Não necessariamente, é um vídeo, é simplesmente um informe publicitário. E às vezes esse informe publicitário, ele precisa de uma audiência, precisa de uma audiência paga, como é o espaço que você compra. A gente viu muitas coisas acontecendo, que tipo, o grande objetivo era criar um viralzinho, certo? Não tinha dinheiro pra mídia de verdade, aí comprava uma super irônica. Eu lembro quando o Manuel Fernandes fazia Café com Blogs, você foi num desse, você já teve vários. e aí eu lembro de um desses primeiros, Café com Blogs, é um cara que tem bastante trânsito nos veículos grandes, então ele fazia uns eventos que ele chamava Editora Globo, Editora Abril, Rede Globo, Estadão, chamava um bando de gente engravatada e começou a chamar a moçada dos blogs. Aí eu lembro dos caras, é um dos meninos, eu não lembro quem que era, o cara com o dedo no nariz, assim, vocês vão morrer, porque essa mídia vai morrer, porque agora é a vez do conteúdo. Eu sei que cinco anos depois os caras viraram um veículo igual. É muito engraçado isso, que todo um discurso que tinha, meio purista lá atrás, de não sei o que cidadão, não sei o que autônomo, não sei o que autêntico, cara, a grande maioria aí está achando que é total e fair ele virar uma mídia como era qualquer outra. É uma ironia isso, tanto que se eu pegar todas as campos pare, muito do pessoal revolucionário do começo, depois virou profissional, consultor e nem vai mais lá, porque agora já não estou mais nesse vídeo, nem fui mais no campo. Ali é coisa para o amador. É coisa para o amador. Vamos ver o que mais. O vídeo de consumidor que fala mal de marcas. Aí surgiu um negócio que é bem interessante, mas depois tem um contraponto, que acho que eu vou até passar. 42% dos influenciadores concordam com os reclamantes e 40% deles querem alertar outros consumidores. Então 80% dos caras propagam vídeos de tipo Brastemp, tipo reclamação. Então há uma primeira olhar aí que a opinião do consumidor vale muito. Mas aí tem uma coisa interessante, eu vou passar e a gente volta. Reclamações de consumidores prejudicam as marcas? 91% deles acho que sim, certo? Mas, olha só, com a priorização de um vídeo, de um reclamante, a marca também se promove? 40% acham que sim. Ainda deu maioria, que acha que não se promove. Fale mal, mas fale de mim, então eu estraio. Pois é, a gente fez essa pergunta direta também, a resposta direta é não, 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 isso não é legal. Não está aqui, não tem esse slide, mas a resposta foi, não, falem mal, mas fale de mim, não é uma boa estratégia. Mas, os caras, apesar de que, então, eles propagam, eles acham que prejudica, mas eles têm uma certa dúvida se também não ajuda. Um pensamento que a gente teve, aí para a gente discutir um pouco, é se, dependendo da evolução da reclamação, talvez esse ajuda seja isso. Hoje saiu um artigo legal, que eu até favorito, depois vou ler o inteiro, em que ele fala que agora a moda é assim, é a agência, é o cliente, o que pega bem agora é o cliente fazer alguma cagada monumental, mas gerenciar isso direito. Não é a redenção. Ele compra uma cagada. Ele comprou agora, ele comprou, faz uma cagada fenomenal, que eu vou só falar, mas tem uma cagada paga. Cagada paga? Não, 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 sobre cagada paga não, mas sobre cagada paga, quem está bem na foto foi tipo, eu errei, mas eu consegui me reverter, que nem o pessoal do Path, o Path é outro caso, né? Sim. Cara, o que me, eu vou te contar como, como empresa, quando você é empresa e você vê um vídeo trolando, um vídeo falando mal, tem ele razão ou não, cara, deixa todo mundo com dor de barriga, porque você tem medo que aquilo vai sair fora de controle, você não sabe muito bem o que você vai fazer a respeito, você não sabe muito bem se aquilo é autêntico, se algum concorrente está me trolando, eu sei que para quem é marca é uma dor de barriga e gerenciar isso é complicado, tem gente que gerencia isso da pior maneira, tem gente que ganha uma grana enterrando, não sei se algum de vocês faz isso, espero que não, mas que é enterrando a reclamação, né? Ah, tem uma reclamação, enterra, né? Gera conteúdo, enterra isso daí, isso dá mó dinheiro. Mas eu sei que realmente tem dor de barriga, é esse, o consumidor virando um troll, tá? O que eu digo é assim, é o mundo em que você ser vitrine fica muito complicado, porque todo mundo é pedra, tá? Isso é bem, eu estou falando como cliente, eu não sei como é que você lida com isso, entendeu? Eu tenho uma posição, assim, eu acredito que é o seguinte, a primeira coisa que quando acontece um problema desse com o cliente, acho que eu pergunto para o cliente é, até onde o cliente tem razão? O que a gente mais... O cara que está reclamando. Exatamente. O que a gente vê muito é, neguinho reclamando que o Hugo Loss estava xingando a TAM, porque ele roubaram as coisas da mala dele. Assim, as pessoas que leem as letras miúdas, e na verdade as letras graúdas também, vão perceber que quando você vai embarcar, a recomendação da companhia aérea é, não deixe eletrônicos dentro da mala, a companhia não vai se responsabilizar. Eu já não li isso, já me ferrei muito, perdi um iPad e uma câmera. Então, ele fez, deixou alguma coisa lá dentro, o roubaram e ele estava reclamando. Assim, não é culpa da companhia. A companhia não tem que dar um tratamento especial para ele. Simples, está errado. Acabou. E a companhia aérea, às vezes, ela está muito delicada, por quê? Muitos dos problemas das quais as pessoas reclamam, não é por causa da companhia, é por causa da administração do aeroporto, que é uma cagada. Então, assim, muitas vezes o cliente está reclamando, mas ele está reclamando pelo motivo errado. É, e nem sempre você pode, é também, isso acabou de acontecer no trabalho agora, às vezes o cara reclama, ô, meu site caiu. Para falar que de repente a hospedagem é ruim, mas quando você vai ver, de repente o código do cara é ruim. Mas você não pode falar que o cara é incompetente, você não pode falar isso também. Então, você fica refém. Isso é bem complicado. Então, assim, eu acho que o negócio da empresa é respirar fundo, não ter super pressa, assim, eu acho que é legal, é pensar, olhar bem, analisar, entender, olha, a gente pode resolver por aqui, por aqui, por aqui, conversar com a pessoa e encontrar um meio, sabe? Se a pessoa, às vezes a pessoa não quer, se a pessoa não quiser resolver, aí você tem os seus meios legais, enfim. O que a pessoa, o que a empresa não pode, uma, é abrir as sessões, tá? Essa é a pessoa, ela começa a abrir perna, começa a neguinho, começa a aproveitar. É isso aí, muito bem. E meu histórico também dessa experiência é, ao contrário de que um monte de gente dos discursos se fazem, um problema desse não vai prejudicar uma marca, tá? Você tem uma instituição como Matan, que tem quase 100 anos de idade, outras aqui, não é porque ele cometeu um errinho que a empresa não presta. E tem outra questão que é interessante, porque se você imagina, o influenciador, eu imagino que seja um cara que está enfurnado na rede. Quem está enfurnado na rede, perde um pouco a noção de realidade. O cara acha que, sei lá, 2 mil views num vídeo, cara, a casa vai cair. Se ele andar na rua, a casa não caiu. Então, você perde um pouco o senso de proporção da realidade, né? Mas esse dado dá uma sensação de que ele não perdeu totalmente, né? Eu acho. É, a razão? Não, é o senso da realidade. Ele sabe que, no fundo, é bacana fazer barulho, ele propaga a reclamação. Mas, no fundo, ele sabe, não, mas... É, talvez seja um pouco... Ele sabe que hoje as marcas reagem de uma maneira mais rápida. Mas eu acredito que, com o tempo, as marcas vão começar a entender que tá, calma, galera. Também não adianta... Não é, não é pra tanto. Eu já fiz isso com o cliente, neguei um reclamando do cliente meu. Ah, uma vez uma menina foi lá na página do cliente meu e falou, eu liguei pra ela assim, tá, meu. Calma. Primeira coisa, calma. Vamos lá, quer conversar comigo isso aqui? A gente vai e resolve. Agora, se você quiser fazer uma coisa extrema, e, por exemplo, ir lá e invadir, começar a randomizar a minha página, eu dou um jeito de ti, eu te corto a minha página. Uma vez um cara de uma companhia aérea, ele cuidava de uma página, e ele veio pra mim num evento, ele me encontrou, eu falei assim, eu queria te agradecer. Eu falei assim, por quê? Não, não grava de direito. Então, porque uma vez eu entrei no grupo dos entusiastas, que é o grupo da academia, com um monte de gente de social media, e eu perguntei, pô, tem um cliente inteiro na minha página. Lá, o que eu faço? Você foi o único cara que falou assim, escolha o cara. Ele falou assim, sim. Porque se o cara, assim, o cara reclamou uma vez, a gente quer ajudar, se o cara não quiser ajudar, tchau, meu. Entendeu? Tchau. Não fica... É que assim, o René falou um negócio legal, que era aquela época do café com o blogueiro, o blogueiro se achava jornalista. Não, a gente vai dominar essa mídia nova. Neguinho de social media acha que vai dominar a comunicação. Dá menos pra isso, sabe? A gente tem anos e anos... Claro, eu acho muito que a publicidade, ela é muito limitada por algumas coisas, e a gente ainda joga muito, é quase um fado que a publicidade tem, que é a inovação. A publicidade não é... A publicidade não vai render a inovação. Sorry, não vai acontecer isso. E a gente também tem a mania de falar assim, não, a social media vai... Também não. Também não. A inovação é inovação. É, acho que a ideia é a gente entender quais são os mecanismos, como é a realidade, e se adequar à realidade e promover coisas mais boas. Social media, business as usual. Quantos anos você está fazendo? Já virou profissão, já virou trabalho, é que nem ser bancário, é que nem ser caro, não é mais uma coisa revolucionária, né? É lógico que tem bastante... A relação de poder mudou, né? Não, mudou, mas... Não é para ser uma coisa... Mas é virou uma coisa consolidada. Não, sim, mas ela pendeu mais para o lado do consumidor, sabe? Ah, sim, sim, sim. Não é que é 5% do consumidor, o mundo mudou. Não, não, mas ela deu uma andada para qualquer assunto. Na Campus Party teve um debate sobre o limite... Não, não, que debate foi? Não, foi um debate que estava o Kaique, o Forastier, tinha um debate ali, foi na Campus Party agora, isso aqui organizou. Aí uma menina na primeira fileira, ela falou assim, por que se uma marca engana o consumidor, isso dá ao consumidor o direito de trolar a marca, era uma coisa de olho por olho, dente por dente, sabe? Uma coisa se pena, de vez ele está ali... Ele fica por fora, cara. Falei, que mundo é esse, cara? É difícil, né? Bom, aí a gente tem um outro item, era marcas e o Twitter, certo? A primeira pergunta, você declara que o tweet é pago? 30.6, quase um terço, não declaram o tweet pago. Sabe o que você pergunta? Aquele outro influenciador que você conhece, você acha que declara sim ou não? Vai ser 90%... Não, eu sou limpinho, mas os outros acho que não. É, pode ter um pouco isso, mas a gente fez um negócio que a gente conduziu de um jeito que as pessoas confiaram que elas podiam ser sinceras e a gente não vai revelar e não vai revelar mesmo o voto individual, certo? Eu acho que... Você acha que é mais? Não, não, eu estou fazendo uma brincadeirinha só, mas eu acho que esse número é mais baixo do que eu esperava, que não declara. Eu achei que mais gente se fosse mais malandra. Mas mesmo assim, 30 é preocupante. É alto, né? 30 é alto, cara. 30 é alto. E aí fica... Eu fiz uma situação, né? Imagina que você compra uma veja, sei lá, ou a folha. Aí quase um terço das matérias são publicitárias. Sem ninguém falar nada para vocês, sabe? Mesmo, mesmo. Não é informe publicitário. Aí tem a matéria do governo, ela é paga pelo governo. Tem a matéria de um carro novo, ela é paga pelo carro. Se um terço da revista quase fosse isso, a casa não caía, né? Uma vez eu comprei uma super interessante e na super interessante tinha duas matérias, claramente descendo a linha na pirataria. muito, tipo, pirataria. O negócio aí é você se associar a lojas que você consegue comprar. Curiosamente, tinha um review do Nokia N97 que era... O mote era isso, você compra a música no celular e tinha uma propaganda lá que valia. Assim, no dia eu me senti enganado. Você sentiu que... Pode ser que até seja uma feliz coincidência. Assim, curiosamente, o cara que fez o review do celular era o cara que escreveu a matéria. Ah, opi. Então, assim, eu me senti otário. Eu falei assim, pô, claramente tem uma coisa... Mas você se sente no Twitter? Não, não é que eu me sinto enganado. Não se sente. Não, eu acho que assim, eu não me sinto no... Assim, vamos lá. A revista, por que eu me sinto enganado? Porque a revista tem, teoricamente, isso muito bem identificado, que é publicidade é publicidade e que é conteúdo é conteúdo. Aqui é ainda confuso. Aqui é ainda confuso, mas mesmo aqui deveria ter... O número deveria ser muito maior. Não custa nada você colocar uma hashtag ad para fazer essa propaganda. De novo, até porque você fazer propaganda sem anunciar que é propaganda é... É... Mas sabe que é uma coisa curiosa? Isso é contra a lei, mas não pode. Uma coisa que é curiosa para mim é porque você tem muita gente que, entre aspas, é influenciador e tem uma audiência brutal. Sei lá, de repente é um cara que aparece na televisão, é um cara que tem uma audiência brutal. Outro não, outro é um especialista reconhecido. Não, não, aqui só é influenciador na web. Não, não, é influenciador na web, tá, mas tem os caras que tem todos os parecidos, ou não? Não, tem todos os tipos de perfis, mas eles são influenciadores da web, eles não são influenciadores de, sei lá, não é o senhor Hulk, não tá aqui. Tá, então tá bom, porque o que eu fico pensando é o seguinte, quando de repente a Bia Conze, quem conhece a garota sem fio, que é a Bia Conze, que é uma figura super respeitável, quando ela fala, os caras chamam ela para evento o tempo todo, ela vai lá para Barcelona, vai para lá, vai para cá e tal, ela é bastante géssica, eu, eu, né, agora se de repente um mané, que ele é influenciador, não sei por quê, se ele vai falar de uma área que não é a dele e não fala que é, que é imposto pago, porque uma coisa é que você fala da sua especialidade em que as pessoas te respeitam e isso é uma coisa, agora você vender banana para a audiência, eu diria que a maior parte dos que se, dos que adotaram isso como, eu não vou dizer que eles são profissionais e os outros não, mas que adotaram isso como modo de vida, digamos assim, mesmo que não seja o único, mas que seja um modo de vida, eu acho que eles não fazem mais isso, os que talvez ainda estão surfando a brincadeira e ganham uma graninha, mas isso não é o seu modo de vida, acho que aí para eles meio que tanto faz, sabe? Como é que vocês se sentem com a história de um terço dos tweets que vocês veem e poder ser propaganda, quem acha isso fair? Quem acha isso, quem se incomoda? Pô, li aquilo, aqui a própria propaganda e não sabia, quem se incomoda? Só para ter... Legal. O que é baixo, né? Os influenciadores é mais, acho que 41% deles ficam chateados ao clicar no mix e se depararem como match. Mas eu acho que isso também vai muito da criatividade, porque quando o cliente enfim é criativo, sabe? O pessoal meio que deixa passar e releva, ah, é pá, não vai sair, dá uma risada, abre, vê, verifica. O criador faz muito isso, o criador, os doentes do criador são muito mais, embora eu acho que detém e identifica, mas alguém me corrija se o criador me identifica ou não. O criador é outro. O criador é outro. O criador é outro. Ah, tá. E ele tem, as chamadas para os tweets pagos deles são sendo muito legais. E a gente acaba acreditando e é bem-vindo, sabe? Mesmo sabendo que é tweet pago, eu acho que fala um pouco para mim que as pessoas eu não fico revoltado, tá? Eu só acho que deveria haver uma, as pessoas deveriam se regular melhor, tá? Mas eu não vou ficar tipo, ah, esse tweet é pago, sacanagem, não, tá? Tem mais o que fazer, ficar bravo. Chato. É, mas olha só. Olha, sabe, tem que fazer uma observação. Tem uma diferença, por exemplo, o post pode ser pago. O cara tem um blog, tem um post, o post lá é pago. E aí ele vai divulgar aquele post no tweet dele. Tecnicamente, ele teria que identificar esse tweet do post pago? Boa pergunta. Boa pergunta. Às vezes é isso que acontece, post está em outro lugar, você está divulgando, divulgando aquele, aquela coisa. Eu acho que ele, assim, boa, eu, assim, vamos lá, eu acredito, talvez não teria problema. De novo, não sou eu que tinha que dizer, existe uma regulamentação para isso. Eu acho que teria, né? Porque se não você, inocentemente, clica naquela coisa. porra, é uma propaganda, fui enganado. Então, acho que teria que dizer lá de trás, o tempo todo, acho que a cadeia inteira você tem que estar avisando. Tem que estar avisando, né? Sei lá, na teoria, são, hoje a realidade não é só redes sociais, são mídias sociais. Então, na teoria, já está implícito que aquilo é espaço onde publicidade vai acontecer. Detalhe, se tivessem, se todos os meios tivessem que divulgar quando é post pago, quando não é, ou quando eles estão fazendo uma matéria, realmente o negócio da revista é medonho. Mas, eu, sei lá, eu não sei se eu sou muito de teoria da conspiração, mas eu sempre pensei meio assim, que nem todo o conteúdo da revista, por mais oficial, por mais fantástica que seja a revista, é realmente o pensamento da revista. Mas, assim, por exemplo, na novela tem um merchan e não aparece escrito lá, isso aqui é uma publicidade. Não aparece no final, Mas, meu, você teria que mostrar na hora, porque eu posso postar no Twitter e depois fazer uma relação e falar assim, olha, isso foi post parado. Na verdade, assim, a lei normalmente ela chega depois, né, quem consegue abusar, tipo, merchan descarado, vai chegar uma hora que a regulamentação começa a pegar no pé, que vai começar a colocar não sei o que na embalagem de cigarro, que vai começar, a lei está sempre atrás, né, quem é malandro está sempre um passo à frente, né. Quanto a mídias sociais serem mídias, cara, isso, eu, quando eu me cadastro em algum lugar não vem escrito, olha, desculpa se você está cadastrando uma mídia, a gente chama de mídia social, né, aliás, a gente passou a chamar de mídia social em algum ponto, porque até então a gente chamava de rede social e até antes a gente chamava de comunidade, então não é porque você chama alguma coisa de mídia social que eu vou ter que engolir nico, né, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Certamente, assim, alguém tem que pagar o raio da conta, ficou todo mundo muito mal acostumado com o YouTube de graça, com o YouTube de graça, tal, aí quando o cara vai colocar propaganda a gente reclama, eu reclamo das propagandas no YouTube, alguém tem que tomar aquela conta, diga onde você. É, só uma observação, eu acho que o usuário também tem mudado muito com o conteúdo que a gente vê e as propagandas que a gente vê também mudam, então eu sou usuária e eu também produzo, né, também tem uma agência que eu trabalho com redes, com mídias sociais, só que eu vejo que essa percepção de ficar bravo ou não ficar bravo, vai depender da criatividade, vai depender de como esse conteúdo chegou e se me interessa. Eu já vi vídeos no YouTube de propaganda e achei fantástico, fiquei encantada e repassei a propaganda porque foi, mexeu comigo de alguma forma. Em compensação, outras eu cliquei imediatamente os quatro segundos que eu não ia fechar e foram demais. Então, e isso eu vejo nos tweets, isso eu vejo nos blogs também, então quando é criativo e atinge de uma forma positiva, quando é bem feito, eu acho que essa sensação de fui enganado é menor. Tá? É, pode ser. Outro item que a gente perguntou para os caras é se eles reclamavam, que acho que o Ian acabou de falar, deu bem baixo, 19,7% só reclamam, 80% não reclamam. Eu sou eu. Não gosta, deve ser o Renê, todas as reclamações... O cara fez a barra do... Bloquei no ar, repórter do banco. Esse é o cara mais fácil do mundo. Repórter do banco instantâneo. Mas eu acho que, se a gente pegar o meu exemplo da Veja, com um terço das páginas paga sem avisar, em forma de publicitar que vocês não estão avisando, e aqui no caso falando de Twitter especificamente, é que aqui não tem essa prática, então ainda... Ah, bacana. Sabia que isso me lembra? Eu me lembro o seguinte, assim, e-mail no começo era super legal, aí o spam foi dominando até o e-mail ficar um lixo, aí todo mundo foi para as redes sociais porque não tinha spam, aí de repente, se a gente não cuidar, se a gente relaxar, se a gente abrir as pernas, vai virar spam de novo, aí a gente vai correr atrás de alguma outra coisa, então se a gente não traça o Marinho, e eu sou muito chato, sou muito intransigente com isso, é como cuidar da ecologia digital, se a gente não cuida dessa ecologia, a casa cai, mas eu sou meio chato mesmo. Eu sou uma amiga aqui, gente, eu fiz um papo um impasse meio assim, porque eu não disse ficar nascer, eu acho que ainda disse que você é muito narrado por muita coisa, então assim, a gente já teve que mudar, fez, ela fotografou com uma personalidade lá, propaganda de contraceptivo, rodou um mês de tirar, porque diziam que o pessoal queria ser ela, todo mundo ia querer usar, aí depois eu não pôde rodar, tinha que fotografar tudo de novo porque não podia ser ela, porque ela era conhecida, porque tem que ser desconhecida, e aí eu fico pensando assim, qual que é a estratégia hoje a fazer educação, então eu coloco lá um negócio de diabetes, mas eu quero, eu acho que eu vou fazer de tudo para o cara entender que ele tem que chegar lá no meu medidor glicêmico lá, e aí isso daí como fica, é o único jeito que tem como fazer, influenciando e, colocando assim, você paga um médico, você paga uma pessoa, e você fala assim, olha, você já atendeu contra farmacêutica? eu já atendi, é bizarro mesmo, é um mercado bizarro, tanto que médico que não se vende, o Drauzio e o Varela é um que não se vende, a gente não consegue comprar em dia nenhum, não fala assim, não se vende, os outros todos agora vão se banquir, eu não consegui comprar, a gente não conseguiu comprar o Drauzio em três projetos diferentes, você fala assim, ah não, mas deixa eu ver, vai aí, o René também não se vende, ninguém me paga para usar Crocs, não me envene, é o único jeito que acha que farmacêutica faz o perfil lá, e aí o que eles ficam tentando, dicas de alimentação, dicas de não sei o que, porque eles vendem remédio para isso, não gostam daquilo, não sai disso, eu vejo assim, está tudo indo correndo, no voto do próprio rabo, todo mundo igual, não tem como sair. Eu atendi já empresas farmacêuticas que eu também subindo, na época acho que a concorrência para o Viagra, que é outro tema também, como é que você faz, e aí na época a questão de redes sociais estão tão estabelecidas, criou-se uma comunidade, e que era o muito prazer, que era uma comunidade focada, mas também você não pode fazer quase nada porque a lei te, mas essa é a peculiaridade da cultura brasileira, dificilmente, talvez vale mais a pena começar a questionar a visa, pô, se nos Estados Unidos pode, porque quem não pode, logo mesmo. A outra pergunta que a gente fez em relação a Twitter era engajamento espontâneo, em 71.7 dos influenciadores que já se engajarem espontaneamente em coisas, entendeu? Porque eu acho que é um pouco esse, acho que é uma novidade, é o vamos lá, é legal, né? E a gente acha também que é uma coisa que está muito ligada às vezes um conteúdo que é realmente bacana e divertido, né? Sim, sim. Porque na verdade, ele não está se engajando em compre o celular tal, ele está se engajando, sei lá, no filme do Eduardo e Mônica da vida, na verdade, ele não está falando para comprar nada, então eu acho que é um pouco isso, mas é interessante porque é um número bem alto, é bem alto, é bem alto. Eu acho que, tem uma coisa curiosa, brasileiro gosta de publicidade, sempre gostou, sempre gostou. Quando eu fui prestado esse celular, a carreira mais concorrida era, deve ser até hoje, publicidade, não sei o que, porque a gente adora, faz parte da cultura brasileira, publicidade, mas isso gosta. É interessante. Aí ainda em Twitter, as marcas atacadas nas redes sociais, se os influenciadores defendem, quase 60% dizem que sim, quando eles gostam das marcas. Aí para a gente ter uma colocação muito séria, o que quer dizer quando o cara gosta da marca, certo? Quando é isso? Mas olha, isso é uma coisa curiosa, porque parte do racional para uma marca investir em social media é o quê? Para que você passe a ter mais gente para defender sua marca em caso de ataque. É uma das razões de vocês se relacionarem, uma parte do racional quando você faz uma proposta de social media é, olha, a gente vai conquistar os defensores e os advogados da marca e tal, mas se só metade efetivamente advoga em favor da marca, então o raciocínio está... É, o raciocínio... Bom, não chega a invalidar. eu acho alto, eu acho alto, eu não estou ganhando nada para isso. Então, isso valida aquela... Para quem está tentando vender social media, esse é um bom argumento, você está tentando identificar e dar elementos para outras pessoas isentas defenderem a sua marca em ordem de crise. E a gente já viu situações nos próprios eventos quando, sei lá, o Twitter explode por uma coisa que a galera que está no evento percebe que é mentira, o Twitter começa a se defender, as pessoas começam a se defender, falam, não, calma, não está assim, para mim está funcionando ou sei lá o que, é tipo, é um pouco isso aqui. É quando alguém diz assim, a NET é uma merda, eu falo assim, não, cara, é para você, é para mim, não? Então, assim, a NET tem um propósito, tem algum problema em alguns bairros, que pena que você mora num bairro que não tem, no meu bairro funciona muito bem. Entendeu? Não é que eu estou defendendo a marca, que na verdade, eu sempre vou pela lógica. Na real, eu estou tentando ajudar a pessoa com o pensamento mais lógico. Porque a gente, quando a gente reclama, quase sempre, a gente reclama pelo emocional, né? Ah, essa marca é uma merda. Não, ela não é que é uma merda, ela não está me servindo. É diferente, ela pode servir todo mundo. Estou lembrando, todo mundo usa Nike, o Nike funciona, mas o meu Nike rasgou, a Nike é uma merda? Não, não, realmente é uma merda. E a comunidade saca os pitis, não saca? Saca os caras que estão fora da curva, que tipo, ah, não é gritando, não é merda. Assim, eu reclamo, mas a coisa que é pior, a sensação de quando você está reclamando, você fala assim, cara, que feio, é muito constrangedor. Eu me constranjo pelas pessoas, quando eu reclamo, eu tenho muita vergonha, é quase sempre da vergonha de ver as pessoas reclamando, e às vezes eu reclamo, eu me pego reclamando e falo, que vergonha aqui. Sabe que tem uma coisa que me intriga? Porque vamos supor... O René não, o René, eu reclamo o coro. Mas uma coisa interessante, sabe o que a gente pensasse? Na vida real, numa situação real, o quanto o cara se exporia para defender alguma coisa que ele acredita. Se a gente tivesse todo mundo aqui, eu começo a falar mal da, sei lá, da Apple. Apple, no caso após, eu vou tomar um tiro, mas é... Você não vai nem conseguir chegar vivo até a porta. Não, não, não. O último que o cara levantou tinha uma santa toalha na perna. Nunca são vistos. O Israel da Pequenismo. E aí a gente pôr. E aí o... Mas a questão é a seguinte, numa situação pública, quem tem a manha, 60% de vocês vão se pronunciar, é curioso ver que no online isso talvez seja mais alto do que fosse na vida real. É mais fácil também, né? Mais fácil, o cara... Mas essa coisa de... Mas é interessante. Isso é legal. Acho que se fosse na vida real mesmo, qualquer outro meio, talvez o cara não... O esforço seja maior. Isso é uma coisa interessante que pode justificar bastante investimentos, né? Em criar... Até talvez você fale assim, pô, eu quero ter um milhão de amigos e quero ser de fãs e quero tratá-los como um milhão de amigos para que na hora H esses um milhão de pessoas falem, não, 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 não. Não é bem assim. Você sabe quem fazer um trabalho bacana? Você já viu o Guadilherme? Não, não. Eu sou. O que ele fazia? Quando tinha algum lançamento novo, ele chamava antes os influenciadores da área e falava, meu, olha, eu só quero que você conheça. Não precisa falar, você não precisa fazer nada. Eu só quero que você conheça o produto. Aí os caras conheciam, não tinha compromisso nenhum. O cara ia lá, comer chocolatinha, tomava coca-cola, ficava gordo, mas não tinha compromisso nenhum. Aí o que acontece? Quando, de repente, sair alguma notícia torta, tipo, produto tal é ruim ou é bom, o cara fala, não, veja bem, eu sei que não é assim. Então, nesse ponto, às vezes, você dá informação para o cara sem pedir nada em troca, porque na hora que alguma bobagem emergir, esse cara pode se contrapor. Falei, olha, cara, na boa, eu já vi, sei que não é assim. Esse é um ponto legal. É, interessante. Obviamente, para gerir isso, a empresa tem que ter um sangue frio e tem que... Vai gelar. Porque no relatório, você vai dizer assim, quantas pessoas falaram bem da gente? Não, ninguém. Eu falei para ninguém falar bem. Tipo, ih, cara, o cara perde o emprego, né? Mas, enfim, vamos lá, seguir, senão a gente vai explorar o tempo. Marca e Facebook. Qual a principal razão para curtir uma marca no Facebook? Está disparado o conteúdo em primeiro lugar, o primeiro motivo para curtir uma fanpage, uma marca. Mas, olha só, qual o motivo para não curtir uma marca? E flodar a timeline de conteúdo também é o principal motivo. Então, a gente percebeu uma coisa de que conteúdo, quando a gente for conteúdo, não é conteúdo da marca, não é falar do meu celular, é um conteúdo adjacente ali, certo? Entregar, sei lá, um banco, entregar a educação financeira. Não é falar do produto X, produto X, tá? Não sei. Conceito, é. Conteúdo mesmo, certo? Mas tem que ter uma dose muito boa de dimensão disso para não exagerar. Isso, isso justo. E depois, uma coisa que aparece ali, o cara fez uma cagada no mundo offline, é um motivo para o cara não curtir no mundo online. Faz sentido. Faz sentido. Então, acho que não tem muito. E quando você é o contrário? Quando a marca faz a merda no online, isso repercutir de uma forma totalmente diferente no offline. Aconteceu com a Arezzo, aconteceu com o Nissan, que a gente viu que no online eles tiveram um super problema, mas que lá na venda, lá onde tem o dinheiro mesmo, o negócio aconteceu muito bem. É que no final das contas, o porto depois é o consumo do produto. Por exemplo, cara, eu sei que é patrocinador, mas eu não curto tanto a telefônica. Você pode usar a telefônica? Não, assim, eu não gosto de telefônica, eu não uso o produto da telefônica e eu tenho sérias restrições. Eu não sigo, mas assim, a telefônica poderia ter um super conteúdo muito legal, mas é por conta do serviço, do produto. Se fosse ao contrário, por exemplo, se eles fossem um produto super legal e o conteúdo não fosse tão legal e tivessem que virar uma cagada, eu ia continuar usando o produto. Então, acho que no final da conta, assim, eu sempre falo, quando eu dou palestra, eu falo, no final das contas, ou você tem um bom produto ou você tem um bom produto. É o que vai definir se as pessoas vão consumir você. On e off. Exatamente. Não adianta você falar assim, ah, eu sou bonito, eu sou bonito, é que nem a negócio, é igual na internet. Não adianta você colocar aquela foto bonita, tal, tal, e quando você vai encontrar pessoas, você vê que é um trambolho. É a mesma coisa. Essa relação, ela é cada vez mais, mas... Tem que mudar a pesquisa aqui. Seja pra cá, já. Vamos matar o Ian. Não vou cair. Quem viu aqui Big Brother? Coragem, coragem. Ninguém viu, cara. Não, não vi, não vi. Não, não vi. não vi. Não, não vi. E quem viu Big Brother na internet? Incrível, hein? Não, mas sabe o que é uma questão interessante, a questão de flotar? Isso é uma coisa que a gente até pode confirmar. A empresa, assim, ela fica tendo uma ansiedade de ficar lá, ainda mais porque ela tem um monte de coisas acontecendo, de ficar bombardeando o cara com mensagens e tal, e pela própria natureza de blog, a impressão que dá é que a plataforma pede pra você gerar um conteúdo efêmero, né? Por favor, me alimente com bobagem, por favor, me alimente com bobagem. Mas uma coisa que a gente estava tentando investir pela audiência que a gente tinha, a gente tinha uma audiência muito carente de informação. Eu falei, cara, eu prefiro investir num conteúdo mais sólido, mais perene, que quando o cara procurar, ele encontra. Tá? Só que esse tipo de postura, ao invés de pensar no que eu quero falar, mas no que o cara precisa ouvir, né? Isso acho que é um pouco raro, acho que é uma coisa que faz falta, porque não é ficar jogando conteúdo no colo do cara, que não... Eu faço isso com todo mundo, né? Eu entupo todo mundo com conteúdo, eu sou uma tortura. Mas foi um esforço que a gente fez, porque aquela audiência que os desenvolvedores mais júniors e tal, os caras não têm onde achar conteúdo em português. Pô, então vamos produzir um conteúdo de referência legal que o cara encontra. Vamos seguir, porque o nosso tempo já acabou, vou explicar mais uns minutinhos, mas tem mais aqui uns dados de se as máquinas não deveriam estar nas plataformas. tem uma rejeição aí de 12.4 no Facebook e 11.5 no Twitter, porque é razoavelmente baixo, né? Acho que é bastante baixo. Em relação a marca e blog, tá? Então, a imensa maioria dos funcionadores faz postos pagos declarados. Ok. Ok? Então, isso é uma mídia, virou uma mídia, está popularizada, tem volume, tem dinheiro circulando aí. E um em cada quatro os funcionadores não declaram que seus postos são pagos. De novo a questão da veja, imagina se cada três páginas, a quarta já vai e ninguém está falando. Acho bem foda. É uma coisa complicada, né? Aí a gente fala das reclamações, né? 31% dos caras reclamariam ou denunciariam um post pago não declarado, né? Então, a conclusão aqui embaixo post pago não declarado incomoda mais e provavelmente prejudica mais a marca do que o tweet pago não declarado. Ou seja, as pessoas reclamam mais de achar um post que descobre que ele era pago quando não está declarado do que um tweet com um adzinho. A foto do ad. Você perdoa, né? Você perdoa mais pago. Um post é um pouco mais consciente. É, uma coisa que a gente ficou pensando é que ele exige do consumidor muito mais tempo, né? É. Você começa a ler, 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 e pensa assim, puta, isso era propaganda? É. Acho que o tweet é um negócio que, tipo... Passa batido. Passa batido, né? É, acho que é por aí. Acho que é por aí. Ações de marcas em blogs. Uma coisa interessante que os blogueiros, os influenciadores, acho, quase 60% deles, que as ações customizadas são as melhores. O cara quer ser papalicado, né? Quer viajar de arte, quer ir com boca livre. Mas a mais popular é o post pago, né? Então aí tem uma certa... Eu ganhei dinheiro. É o velho e bom que era a minha parte de dinheiro. É isso. E eu gostaria que o cara fizesse uma ação customizada para mim, mas eu ganhei o meu dinheiro e estou feliz. Preciso ganhar dinheiro. Eu queria muito ver o que empresas... Eu lembro de uma experiência que acho que a Globo fez uma coisa parecida, né? A Globo, acho que com aquela novela, aquela Guarapéres, envolveu os blogueiros. Você foi naquela vez para o Rio? Então eles fizeram todo um namoro com ela. Vocês lembram daquela novela que tinha um blogueiro da Índia? Um caminho da Índia? A Globo, o que ela fez? Ela chamou os principais blogueiros lá no Projac para conhecer, para papai de cá, olha, eventualmente um de vocês vai entrar uma novela. Acho que até o Russo entrou na novela. Alguém entrou. Mas a Globo estava preocupada do quê? Caso ela fizesse alguma besteira, ela não queria que a blogosfera caísse matando. Então ela já deu uma segurada ali em todo mundo e tal. mas eu ouvi dizer que fizeram alguns eventos para envolver blogueiros e os caras se comportaram tão mal, tão mal, tão mal, que nunca mais chamaram os caras para nada. Mas tudo bem, é dólar. Aí outra coisa dos influenciadores, qual que era? Por quanto posto pago versus compartilhamento? Então eles acham que 3.6% só do posto pago como sendo a melhor opção de publicidade, mas 55% deles compartilham postos pagos. acho que é a mesma coisa do dinheiro, não acho que isso é tão legal, mas já que estão me pagando, eu vou lá e faço. Essa eu faço. Essa aí. Então, essas são as principais, a gente tem mais umas 20 e poucas perguntas. Então, qual é a conclusão ali? Eu acho que tem um número de oportunidades, tem alguns riscos e algumas ameaças envolvidas por isso aí. e a gente percebe que a gente ainda por ser talvez tudo muito novo, talvez foi a discussão que a gente começou da primeira pergunta ali dos 81% das marcas não sabem o que fazer, que ainda tem muitas contradições e coisas confusas para que as realizações aconteçam. Então, é um pouco desse mundo que a gente está vivendo e a contribuição que a gente queria dar com justamente esse tipo de estudo era tentar no mínimo provocar um pouco a reflexão, provocar um pouco o entendimento do que está se passando. Então, queria agradecer a vocês, a gente estourou um pouquinho aqui, temos mais uns minutinhos aqui se alguém tiver mais alguma pergunta e agradecer o Ian e o Renê aqui por terem me acompanhado nesse bate-papo com o meu cabelo. Eu sempre digo quem quiser meu Facebook é facebook.com.br podem me adicionar à vontade e tem a comunidade de entusiastas que é só procurar no Facebook entusiastas social media é um espaço na qual não há moderação nenhuma então a gente vai dar a coisa mais invencível a coisa mais genial em poucos posts que eu acho que é realmente muito legal isso. Eu acho é uma pessoa que quando você limita em regra você limita a criatividade você limita tudo então assim é bom as pessoas contar com o bom senso dela sempre tem coisas legais sempre tem gente tirando dúvida não liga se alguém chegar lá e as pessoas forem um pouco piscas é super normal e depois todo mundo se entura quem quiser tirar alguma dúvida daqui sobre alguma resposta que eu dê pode me adicionar no Facebook manda um e-mail o IanBlack.com.br ou me paro aqui na frente alguém tem uma pergunta antes de a gente acabar vai trocar não tem foi? pode falar eu perdi o começo então eu queria saber se você falou quantas pessoas foram investidas foram 255 influenciadores obrigado é só para me despedir também eu sempre faço um alerta eu tenho um homônimo todo mundo careca que eu vi isso mas é verdade tem um cara chamado Renan de Paula até registrou renanedpaula.com.br que ele tem uma profissão bastante divertida que ele fotografa a gente em excelente forma física com calor biquíni cueca procurem quem quiser esse não sou eu eu sou outro cara sou outro individual e assim eu o ministério da saúde adverte é me seguir não faz bem a saúde porque eu gero muito conteúdo eu sou unstoppable eu não paro eu estou sempre gerando podcast palestra twitter o diabo a quatro então pensem bem eu não sou o primeiro cara mas pode fazer um test drive pode seguir um pouquinho se não gostar sigam em caso de depressão não me processam eu sou um exemplo às vezes eu sigo às vezes eu paro de seguir o Renan não dá eu sou muito chato eu paro muito então é básico é muito fácil me achar uma coisa que eu tenho notado isso é muito engraçado esses eventos de uns tempos pra cá as pessoas ficam o tempo todo tweetando para uma audiência que eu não sei onde é que está e aí depois que você vai embora as pessoas procuram você eu estava na tua frente por que você não me puxou de lado e conversou e tal então se vocês quiserem aproveitar que a gente está aqui que eu vou estar circulando por aí aproveitem eu sou muito mais simpático ao vivo do que eu sou digitalista digitalista eu sou um perno só alguém tem mais alguma colocação? então valeu gente obrigado mais ou menos eu gravei depois eu vou colocar no ar se vocês quiserem eu vou colocar no ar 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 eu vou colocar no ar